Eu vim aqui para churrar o bumbum e pôr o ass. E eu estou todo fora do bumbum. Agora eu adiciono os pés e já aproveito para fazer o salto das botas. Vamos reforçar um pouco a cintura dele e fazer o torso. Para o torso não cair das pernas. E agora vamos fazer o resto da camisa dele que fica para baixo do cinto. Lembre-se de medir a camisa de baixo para ver se tem espaço suficiente ou se a camisa é muito grande e baixa. Agora vamos fazer a corrente da bainha e vamos fazer a gola da camisa. Os botões da camisa. E agora o casaco de rococó que fica em cima. Vamos aumentar um pouco o tamanho dele para ele não ficar muito pequenininho. Por enquanto não vamos colocar tanto rococó no casaco. Só vamos contornar a costura dele. E agora partimos para os braços. Lembre-se de afinar a ponta dos braços. Vamos começar. É landa dos braços. Repita esse processo das mangas E vamos ajeitar um pouquinho os ombros dele E a gola do casaco E agora sim Vamos para o rococó Faça vários tracinhos amarelos E repita o processo em cada lado No mínimo Umas nove vezes E repita o processo com os botões Também com as golas Só que as golas você tem que fazer Dez vezes E depois repetir o processo com os botões Agora vamos para a dobra das botas É bem simples Só repetir esse processo nas duas botas E agora vamos para as mãos Que são a parte mais difícil E dessa vez eu vou fazer Dedo por dedo mesmo Existe bastante paciência E técnica Então prestem atenção nos movimentos das mãos E aí 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 Você pode só fazer os quatro dedos Depois você adiciona Geralmente Geralmente um rosto mais realista Ou com mais traços de anime É mais difícil Para fazer em massinha Não faço o nariz Não faço o nariz Ficar muito grande Vamos fazer as sobrancelhas E aí E aí E aí E aí E aí Eu sei que a loucard Não tem olheiras Mas se eu não botar essa linha preta Por baixo do olho Vai ficar branco no branco Vai ficar impossível de enxergar o olho E vamos medir os olhos Agora vamos fazer a boca E botar as sobrancelhas Nessa primeira tentativa Eu fiz os olhos muito grandes Se você quiser fazer um estilo Mais cartunesco ainda Pode botar um olhão redondo Que nem o do Scott Pilgrim mesmo Que não vai ficar ruim Mas se você quiser Ser um pouquinho mais Fiel ao traço dos olhos Faça um olho menor que esse Que eu fiz Depois eu até refiz o olho Por isso que eu cortei o processo Adicionar um pouquinho de bochecha Aonde falta E agora o pescoço Eu sei que por enquanto Ele parece com o tio Chico Mas beleza Vamos fincar a estarca No pescoço dele Vamos botar a gola de casaco Vamos botar o lacinho Que tem no pescoço dele Um lacinho bem de lorde mesmo E agora faremos a gola do casaco E você tem que medir bem o tamanho também E agora partimos pro cabelão dele Agora sim Mecha por mecha Faça questão de cobrir todos os pontos Cegos Para não ficar Parecendo que ele é calvo Em algum canto do cabelo Não deixe o cabelo Não deixe o cabelo Faltando Nos ombros E agora um detalhezinho Vamos fazer da espada dele Eu cortei o processo aqui E vamos finalmente refazer o processo dos olhos Eu decidi fazer uns olhos menores ainda Para ficarem um pouquinho mais parecidos com o jogo E aproveitando que eu estou refazendo a cabeça Vamos aumentar um pouquinho a testa Agora vamos colocar a cabeça de volta E vamos recolocar as franjas de cabelo Aproveitando vou refazer a gola da capa dele Porque eu achei que ficou muito pequena E vamos fazer o negocinho da capa que segura a corrente Vamos fazer três pingos e juntar Fazer duas vezes esses pingos E botar um em cada lado Depois só fazer essa minhoquinha no meio Fincar a cabeça de volta Ajeitar o cabelo Botar a espada na mão E agora vamos para as fotos finais Aproveitando aí se alguém quiser Fazer uma sugestão de personagem Para o próximo vídeo Os comentários estão aí E muito obrigado Até a próxima Este vídeo foi feito em homenagem A Celso Coelho Tierra e Tucci Pessoal, existem três formas de você ajudar Colaborar com o canal Você pode enviar um pix Participar do apoio coletivo Ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal Já que o Shadowband já está durando aí um ano E não tem sido muito divertido Mas de qualquer forma Eu sei que eu tenho os seguidores mais legais Da internet E quem quiser e puder ajudar Eu sei que vai Ela já foi um capivara feliz A testa contaminada por um vírus do mal Após manter a fim Pouco a fé e sem amor A capivara se enfeita e doa Despera transformou em uma máquina assassina Uma capivara feroz, selvagem e mortal Capivara assassina Temido predador Espalhando cálcio e gol Foi infectada pela Aids, tris, milsa, maldição Capivara sanguínea Terror da região Uma clora que é vincalça de quem passa pelo seu caminho Sua região Território proibido Só a tetra que tem coragem Porque ela vive a capivara Sanguínea Não tem perdão Não a parte mata Comer e depois dá um cagão Se você está pensando em fazer financiamento coletivo Usa o Apoio Coletivo É esse o site que eu estou usando E meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles Ui, não tenho certeza Se você está vendo